Oi gente, eu sou o Sofey, que bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer uma nova série aqui do canal Que vai ser a série de Nexus Clan que tem aqui no servidor da Breckman Pra você que não sabe, o Breckman é o grupo lá dos caras do Educoff, do Portuga E é o seguinte, nesse modo de jogo aqui, é tipo um faction assim mais ou menos Você tem que minerar, você tem que proteger o seu Nexus, né Que vai ser tipo a vida assim de cada clã E, mano, tá bem divertido Os caras da Breckman tão chamando os mais fortes Então o meu objetivo aqui vai tentar ser os mais fortes aí pra ser chamado Ou criar o meu próprio clã ainda, não sei, né Mas, enfim, velho, eu tô muito ansioso aqui pra começar Temos o Barra Kit aqui também, ó, como você pode ver Vou pegar aqui um Kit Iniciante, tem Iniciante 1, Iniciante 2 Tô com Tag Youtuber aqui, ó, como você pode ver Ali o segundo Sofakezinho, Tag Youtuber, bonitinho E é isso aí então, vou pegar aqui um Kit Iniciante só pra dar aquele, aquela startada, né Saia do Spawn para receber os itens E, beleza, olha como é que eu tô já Nossa, moleque, já pro couro Só pra de início, assim, né Tem uns coelho aqui, uns bichinhos aqui Vou pegar comida Só pra, só pra ter a certeza de que eu não vou morrer, né Eu vou passar fome nem nada do tipo Mas, enfim, será que dá pra pegar Kit aqui fora? Eu ainda não testei isso Vamos ver Dá pra pegar também Mas eu tenho que esperar pra escolher Kit Mas, enfim Eu tô bem ansioso aqui pra começar essa série E a primeira coisa que eu preciso fazer é achar uma caverna Mas eu vou tentar fazer isso bem longe Porque o ideal é a gente tentar achar uma caverna distante de todo mundo Distante do Spawn Distante de qualquer pessoa Pra gente ficar tranquilos e ninguém batalhar com nós, né Porque a gente tá fraco ainda E o servidor lançou ontem ou hoje Não, é... Lançou hoje, lançou hoje Só que já tem gente muito forte Que já vendeu item Que já comprou Já tá com a armadura toda de Dima Então a gente tem que tomar cuidado, né, velho A gente tem que tomar cuidado E a gente tem que minerar Pra gente ficar forte e bom, né, velho Eu não vou mostrar coordenada nem nada do tipo Porque já tem vários youtubers jogando aí Tem youtubers que me conhecem Então eu quero me manter em segredo por enquanto Enquanto eu não fico forte Eu quero me manter em segredo, né Beleza Enquanto isso a gente vai tentar achar aqui algum lugar Mas eu tô vendo aqui, por aqui, que nada tá... Meu amigo Meu amigo Será que alguém já chegou aqui? Caraca, velho Não, com certeza alguém já passou por aqui, velho Não é possível Faz tanta gente jogando, velho Ninguém... Será que chegou aqui, velho? Ah, já chegaram, velho Hum, já pegaram, viu? Mas eu vou... Será que eu consigo quebrar isso aqui? Queria levar junto essas fornalhas, velho Eu vou levar junto essas fornalhas aqui Porque pode ser que eu utilize... Opa, comida também é muito bom Comida, cenoura, velho Hum... Cenourinhas Cenourinhas Boa Caraca, eu já... Agora tenho o início bom Agora eu peguei um negócio bom aqui Ó, de comando aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Barra, help Ele vai nos ajudar aqui, ó Tem top money Tem tel, chat on off Tem reparar Tem teleporte Craft Ender chest Back Loja Mercado Kit Home list Ah, e tem os negócios ali da home, né? Pra você setar home Ou excluir home E aqui já passou uma pessoa com tocha Com coisas assim Então Calma que a gente já vai Já tá ficando mais Mais perigoso aqui Aqui já é... Mas acho que aqui pra frente Ninguém foi explorado, velho Ninguém explorou Acho que ninguém Ia chegar tão longe Eu vou fazer aqui um negocinho Ó, eu vou até utilizar o barra craft Pra testar Aí, ó Por quê? Eu não quero estragar o mapinha aqui no início, velho Opa Será que não dá pra fazer barco? Deixa eu ver Ih, não dá pra fazer barco Hum Vai ter itens bloqueados, então Barco é um deles Caraca Que droga, velho Queria fazer um barco Pra ir bem pra longe daqui Pra não precisar me preocupar, tá ligado? Logo de início E tem umas construções muito bacanas, velho Eu não sei se é gerada pelo mapa Se tem várias dessas Ou se são específicas, velho Vamos tentar entrar aqui Só pra gente dar uma olhada no que tem É uma casinha muito bacana É uma casinha muito bonita Muito bem feita Ih, alguém tava aqui Alguém tá morando aqui Alguém tá morando aqui Ih, eu não tô gostando disso Tem muito baú aqui pra uma pessoa só Será que não tem mais gente? Ih, rapaz Ih, rapaz Será que tem alguém morando aqui, velho? Calma Não, vou embora Vou embora Eu vou embora Se tiver morando alguém aqui Quero tá longe daqui Quero tá longe Tá, eu tô me distanciando aqui o máximo que eu consigo Mas eu acho que eu vou ter que dar uma parada aqui por aqui mesmo Pra minerar Agora eu não sei o seguinte Se o minério Ah, o minério aparece Olha só Porque em alguns servidores Em alguns casos Tem servidores que assim Você não aparece o minério Você só sai minerando na loucura E as vezes quando você quebra um bloco Ela acaba vindo minério Então aqui pelo jeito O minério aparece O que é algo muito bom pra gente E eu não sei se pode usar esse Gama Bright Eu deixo assim pro vídeo ficar mais bonito Pra ficar mais claro Pra não ficar tão ruim aí Na hora de eu minerar De fazer alguma coisa assim Na edição Ele não fica tão ruim, né Mas eu vou ver com a Steph também Se pode continuar usando esse Gama Bright Porque as vezes pode ser algo que atrapalhe o jogo Alguma coisa assim, né Deixar muito claro assim nas cavernas As vezes acaba sendo uma vantagem Pra quem tem esse negócio, né Se bem que é só mudar lá nas opçõezinhas E é bem tranquilo Beleza, vamos pegar aqui o máximo de coisa que a gente conseguir Porque no início qualquer coisa já ajuda, mano Qualquer coisa já ajuda E ó, por enquanto tem tudo isso daí de gente Tá todo mundo aí É... Meio que no início, né Todo mundo aí meio que minerando Por enquanto E vamos aguardar Eita, acho que tem uma explosão É... Acho que tem uma explosão Não foi normal isso aí, não O Creeper não explode sozinho Ele só explode se alguém ativar ele Chegando perto Será que tem alguém aqui por perto, mano? Será que eu já vou ter o meu primeiro PVP? Nossa, velho O servidor tá lisinho pra mim Como vocês podem ver, ó Raramente eu quebro um bloco e ele volta Alguma parada assim Mas o servidor tá bem lisinho Tá bem bonzinho assim de jogar É... Então eu tô gostando bastante Eu vou deixar o... O IP aí pra vocês na descrição E eu acho que eu também vou deixar o vídeo Do Educoff Que foi onde eu vi Que o servidor É... Abriu, né Ó Ele só... Ele só para de dropar Ou acontece alguma coisa assim Quando aparece alguma mensagem Alguma coisa assim Que deve tá preparando Pra dar algum comando grande Tipo de limpar e tal Tá, calma Ô, mini zumbizinho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Beleza, mini zumbizinho Já morreu ali Beleza Vamos vir pra cá Vamos pegar tudo aqui Ó, vamos ver quantos irons a gente tá A gente tá com 12 irons A gente vai pegar mais aqui Eu não sei se vale a pena fazer armadura Eu acho que não Acho que vale mais a pena fazer armadura de diamante Mais pra frente E, velho Aqui é um servidor Onde você tem que jogar Todo santo dia Pra você ser um cara top Tá ligado? E como eu já falei Eu... Um dos meus objetivos aqui É ser um dos top players, velho Pelo menos ali, ó No top 50 eu preciso tá, mano Pelo menos no top 50 eu preciso tá Peraí que tão vindo aqui Um exército pra me matar Ai Beleza Acabei com o esqueleto primeiro Que, né É mais... Mais fácil Matar ele primeiro Beleza Caraca, eu peguei uma caverna boa, velho Caraca Isso... Isso eu dei sorte Isso eu dei sorte Pegar uma caverna boa E como eu tava aí dizendo É... Eu quero trazer essa série todo dia Se vocês apoiarem Eu quero... Mano Eu tô um... Nossa, velho Eu tô muito empolgado pra trazer essa série aqui Todos os dias no canal É... Opa Já achei a redstone ali Já achei a redstone... Ué O que que foi aquilo? Ai Ai meu Deus do céu Ele me derrubou Sai Aí Tá Ih, rapaz Foi um bug Que triste, mano Que triste Achei que eu tinha achado redstone, velho Mas enfim Se você entrar aí no servidor Se você vai jogar aqui Comente É... Tem o site também pra comprar VIP Se eu não me engano Eu não... Não sei direito Eu acabei... Quando eu entrei logo de cara A minha conta já foi registrada Mas Eu chamei lá nos Twitter de suporte E eles me atenderam tipo em menos de uma hora Eles já tinham trocado e me sentado tag youtuber Então os caras foram muito gente boa O suporte do... Da... Esse negócio da Breakman aqui foi bem rápido E eu achei muito bacana essa ideia do... Do... Deles fazerem Essa série, velho Porque os inscritos podem jogar junto Então eu achei muito maneiro Porque junto a oportunidade de vocês inscritos meus Que gostam de mim Jogarem comigo E vocês inscritos deles também jogarem comigo Me conhecer E, mano É uma oportunidade boa pra todo mundo Eu gostei bastante Calma Calma, Creeper Creeper Eu tô falando coisas boas aqui Ele vem lá e explode, velho Por quê, velho? Que triste, mano Não faz isso não, Creeper Mas tudo bem Ó Pelo que eu... Quando ele explodiu ali Eu vi que a Chunky deu uma bugada E... E tinha cheio de minério De redstone E de lápis lazuli Então eu acho Que esse é um sistema Anti-X-Ray X-Ray pra você que não sabe É aquele hackzinho Que você encontra Os minérios, né? E seria muito chato Se uma pessoa estivesse usando isso É... Na série Porque isso iria atrapalhar tudo, velho A pessoa iria saber Onde é que tá todos os minérios Então eu acho Então eu acho Que aqui lá Pode ser um sistema Anti-X-Ray Ó, vou deixar... Ah, não Putz Eu falei Vou deixar o Creeper explodir E matar ele sem querer Boa, parabéns Sou fake Você... Nossa, velho Muito burro Tudo bem Eu vou pegar aqui um pouco mais de carvão Porque eu quero ficar forte Como eu já disse Eu preciso assar esses minérios, velho Ó, vamos ver aqui no mercado Acho que é isso Mercado vir Vamos ver aqui E... Olha só o que eu tava falando Ó, você pode vender minério E olha só quem tá jogando Nosso grande amigo Spop11 Como você pode ver aí, né Tem vários minérios sendo vendidos Vai ter mob spawner Caraca, velho Mob spawner já sendo vendido Meu amigo Aí sim, hein Vamos dar uma olhada aqui, velho E olha só, velho Os caras tão vendendo por muitos coins, velho Mano do céu Eu preciso Começar a vender aqui também, né, velho Acho que lá Deixa eu ver Barra help É... Tem como vender Eu acho que lá no spawn os minérios Pra gente começar a ganhar um pouco de dinheiro E depois mais pra frente A gente começar a comprar Esse tipo de item, né, velho Então Vai ser algo bacana A gente vai evoluindo junto com todo mundo aí E é isso aí Então eu vou tentar dar uma descida aqui, ó Nossa, já achei outra caver Mano Olha o que eu achei, velho Caraca Boa Boa, galera Nossa Foi a melhor coisa que eu fiz Foi ter cavado aqueles bloquinhos ali Mano do céu Enfim É... Eu vou pegar aqui vários itens Vou minerar bastante em off Acho que eu não vou ficar gravando mineração Porque é meio chato Mas, beleza Caraca A gente já tem um pack De... 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 Como é que é? De iron, velho Um pack de iron Mano Muito, muito, muito bom Caraca, galera Eu não achei que a gente ia conseguir bastante item assim Logo de início Mas, enfim Eu tô aqui num lugar meio Perigoso a se ficar Deixa eu só dar uma olhada por aqui, ó Eu vou fazendo aqui, ó Uma construção Quase que eu caio Só pra ver se não tem nada aqui E aqui pra cá, não Calma A gente faz o contorno aqui Boa Vem pra cá, ó Boa Faz o contorninho aqui Ai O Creeper Eu quero testar se é a explosão dele Ó É... Não sei, não sei Pra mim deu uma bugada Antes apareciam uns Uns minérios de redstone De lápis lazul E eu achei que podia ser Algum sistema de anti-hack, né Mas pode ser que não Hrrr Que? O que? O que? Como assim? Eu já achei esmeralda Meu Deus Meu Deus do céu Eu preciso fazer uma picareta de iron Eu preciso fazer uma picareta de iron Meu Deus Calma, barra kit Será que não tem um kit que eu ganho os itens da hora? Clica no botão direito pra ver os itens Ah, olha só, véi Eu ganho os itens do bom aqui, molecada Olha o negócio da Breakman, véi Tudo de proteção Nossa Barra Ender Chest Porque eu não queria gastar esses irons, tá ligado? Se eu conseguisse pegar um kit É... Que venha bastante Que venha uma picareta boa Já seria uma coisa bacana, né Barra kit Deixa eu ver aqui, ó Vou pegar aqui, ó Esse da Breakman Nossa, mano Nossa, mano Putz, acho que eu fiz burrice Hum... Não vou ter onde guardar Ih, rapaz Pera Calma Não, não, não Não foi burrice, não Não foi burrice, não A gente ia precisar Pegar esse negócio Porque, mano Olha o quanto de coisa boa que vem Caraca, galera Boa Agora a gente já tem Tudo guardadinho, bonitinho Olha isso, véi Tudo bonitinho, guardadinho Nossa, mano Caraca Olha quanto item bom Que a gente tem Tá, eu vou fazer o seguinte Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se vocês estiverem apoiando Eu vou fazer esse sistema mesmo aqui, ó Vou craftar aqui uma picareta de iron Porque eu não quero Fazer mais essa burrice de De sair pegando kit Porque senão eu não vou ter onde guardar, né Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo Não esquece de vir aqui no servidor Entrar aqui E é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau